E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e vocês estão na MegaZerogamer, canal focado em gameplays. E é o seguinte galera, estamos com construção em casa, então até terminar, alguns vídeos sairão com esse formato sem câmera e voz. Esperamos a compreensão de todos e que continuem dando aquela força para ajudar o canal. Então já deixe aí seu joinha, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Não esquecendo também de comentar aí embaixo se estão gostando do vídeo e novas sagas para trazer para o canal. E é isso galera, bora para o vídeo. Tchau. 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 E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago e passando aqui rapidinho pra vocês pra explicar aí Aqui do Shining Force, acho que é o segundo vídeo que tá saindo, né? E galera, basicamente eu usei o frentiço aí de fuga da batalha, né? Do personagem principal Porque, cara, esse jogo ele é bem, assim... As batalhas vão ficando bem difíceis mais pra frente Daí eu indico, assim, a galera que tá assistindo aí o vídeo Que quando você tiver uma oportunidade de treinar, assim, com bastante bicho numa batalha Seu último é tudo aí, usa a fuga, você vai retornar pra cidade, beleza? Aí você consegue fazer a batalha de novo e upar o nível do pessoal aí do grupo, beleza? No caso aí eu deixei a galera basicamente no nível 5 E aí eu vou repetir esse método algumas vezes aí durante a saga de Shining Force, beleza? Só pra avisar vocês aí e ficar explicado pra... Ficar melhor pra entender Valeu galera, obrigado pela força aí no canal E até a próxima, tamo junto! E esse foi o vídeo galera, espero que tenham gostado Não se esqueçam de dar aquela força pro canal, deixando seu joinha aí Se inscreva se não for inscrito Ative o sininho, pra sempre receber a notificação dos nossos vídeos Comenta aí se estão gostando E compartilhe com seus amigos Obrigado por assistir!